Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Epa, apareci por aqui de novo Tava com saudade de gravar vídeo pra vocês com certeza Vídeo muito legal pra vocês Pra quem me acompanha aqui já há bastante tempo Tudo sabe que eu sou maquiadora E pra quem não me acompanha aqui a recente aqui Seja bem-vinda, me chamo Luciana Brito E o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte Como vocês sabem que eu trabalho com essa área de maquiagem Então tá aqui a minha penteadeira, que tá aqui atrás de mim E a minha penteadeira ficou particularmente pequena Pro trabalho que eu faço Que não é só a questão do Instagram Não é só a questão do YouTube Mas também como maquiadora, né? É um extra, assim, pra ganhar dinheiro, enfim E, gente, eu tava assim com uma... Como é que eu posso dizer? Com uma certa dificuldade de organizar minhas coisas Porque a minha penteadeira só tem três gavetas Antigamente eram quatro E uma acabou quebrando, acabou ficando só três Então aqui em cima da minha penteadeira Tava muito poluído de coisa Tinha muita coisa em cima Então tava complicado de mantê-la assim E eu comecei a pesquisar na internet gaveteiros E é uma forma, assim, extra de poder organizar melhor as minhas coisas Mas, assim, quando eu vi aqui de gaveteiros de acrílico São muito caros Inclusive, eu tava pesquisando um carrinho de acrílico E tava em torno de R$1.500 E eu particularmente achei caro Pelo menos pra mim Isso é muito caro, enfim E o que que aconteceu? Eu comprei aquele gaveteiro Que tá bem ali que vocês estão vendo, ó Aquele gaveteiro de madeira Eu comprei numa loja dessas que vende MDF cru E eu paguei nesse gaveteiro R$130 Só que aí teve todo o material pra eu pintar e tudo mais E o gaveteiro saiu por R$237 Já com a minha pintura e tudo E vocês vão acompanhar aqui Como foi que eu fiz Pra poder fazer o meu gaveteirinho Pra deixar ele bonitinho assim E logo após esse DIY Que vocês vão ver uns teasers Não foi completo Mas eu fiz uns teasers pra vocês E vocês vão acompanhar o tubo do gaveteiro comigo Então, não sai daí Bora lá Ó, gente, então Aqui o gaveteiro já com toda aplicada a laca Aí vai dar um trovão Olha, gente Isso aqui são as gavetas, tá? Opa, trovão Olha aí E aqui eu comecei já a aplicar o primer, tá? Aqui tá o primer E aí eu já comecei a aplicar a primeira mão Essa aqui é o que chama-se gomalaca indiana Esse produto aqui É o que evita de dar mofo Nesse tipo de madeira aqui, tá? Esse tipo de madeira é muito propensa a dar mofim Então, esse produto aqui Ele protege Tanto é que Essa madeira aqui Ela é mais branquinha Quando a gente pinta Ela fica esse tom aqui Meio Amarronzado Eu não sei Então é isso, gente Tô aqui com os pincéis E tô usando aqui, ó A base aqui Da Corfix Pra artesanato E aí depois que eu passar em tudo Vou deixar secar E aí eu vou lixar Pra poder aplicar uma segunda mão Tá? Então bora lá E aí eu vou deixar Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, ó, finalmente terminei de pintar. Ó, só naqueles cantinhos que estão ali, ó, é que é muito difícil mesmo de entrar o pincel ali, foi que não deu, tá? Então eu não achei necessário gastar muita tinta na parte de dentro, até porque não vai aparecer. Mas, o lado de fora tá bem pintado, ó. Até o fundo eu pintei, só ficou aquele cantinho. E aqui estão todas as gavetas, ó. Eu terminei de pintar agora também, que é até um bichinho aqui. Então eu susto. Então é isso, gente, tá tudo pintadinho já. Vou deixar secar a noite inteira, agora são 10 e 10 da noite. E quando for amanhã, eu vou terminar de montar pra começar a organizar as maquiagens e as coisas. Ó, eu comprei essas resinas aqui. Eu queria ter comprado uma pra colocar em cada gaveta, sabe? Pra um detalhe. Mas da resina que eu gostei, infelizmente, só tinham duas. Então só vai ter detalhe na primeira gaveta, tá? Aqui é essa rosa. E eu vou colocar, ó, mais ou menos assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais ou menos como vai ficar. Eu vou colar aqui assim. Uma de um lado e uma de outro. A minha intenção seria comprar várias, oito, de acordo com a quantidade de gavetas e colocar. Mas, infelizmente, não tinha das que eu gostei. Tinha outros modelos, mas o meu preferido foi esse aqui. Olha, gente, vai ficar desse jeitinho aqui. Mas a minha intenção seria deixar aqui. Se tivesse comprado as oito. Mas não tinha, então o enfeitezinho vai ficar só na primeira gaveta, tá? E pra colar, eu vou usar essa cola aqui. Que ela é muito, gente, a moto toda suja. Ela é muito boa, gente. Eu não fico sem essa cola, sabe? Em casa. Quando, ó, tipo, essa aqui já tá acabando, eu já vou comprar outra. Ó, e ela cola borracha, plástico, cortiça, cerâmicas e metais. Então ela é muito boa essa cola. Eu super recomendo. E é a cola que eu vou usar pra pregar isso aqui. Vou passar em todos os detalhes. Porque como isso aqui é uma resina bem pesada, pra que ela venha grudar bem na madeira. Então eu vou passar bastante. Só tem que ter cuidado pra não vazar, porque ela pode acabar manchando. E, ó, eu vou pegar. Já deixei aqui no formato que eu quero pregar. E, ó, aí eu vou pressionar bem aqui. Aí eu vou deixar aqui, desse jeitinho que tá aqui. Ficar descansando. E eu vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Que é passar a tec bonde maravilhosa. E, ó, aqui. Gente, essa é a melhor cola que eu já usei pra qualquer tipo de artesanato na vida. Foi essa aqui, sem dúvida. Ela custa uns sete reais o vidro. Mas, se vocês não tem ideia do quanto ela é maravilhosa. Então, vamos lá. Vou posicionar aqui. Foi. E, gente, da feita que cola não dá mais pra puxar, tá? Porque se você puxar, você vai... Ou você vai quebrar resenha, ou você vai estragar a pintura do móvel. Então, vai ficar aqui, bem pressionadinho. Ó. Vou deixar aqui. Inclusive, meu marido tinha colocado um pino de ferro aqui dentro. Que é pra evitar de... De tá entupindo aqui, sabe? Esse buraquinho aqui. Então, eu vou acabar colocando de volta também. Só pra proteger de não... De não estar entupindo aqui. Então, é isso, gente. Vai ficar desse jeitinho. E amanhã... Então, é isso aí, gente. Depois de horas... Ele ficou pronto. E olha só, gente. Cabe muita coisa aqui dentro. Muito, gente. Tipo, dá pra organizar muita coisa. Então, vai ter espaço sobrando agora. E ele ficou bem pintadinho. Eu gostei bastante, tá? E é um móvel que vai durar bastante. Porque eu preparei bem ele. E eu vou ver se eu acho a nota pra mostrar pra vocês. Pra ver quanto foi que eu gastei no gaveteiro. E pra... O material todo. Pra mim, montar ele. Enfim. Eu andei pesquisando pela internet. Vi que uns gaveteiros assim prontos. Uns 500, 600 reais. Então, eu andei atrás pra ver se comprar assim, cru. Seria mais barato. E aí, pessoal. Vocês viram? Gostaram? Vocês viram como foi ser muito bem facinho? A minha filha deu uma mãozinha. Claro, pra mim. Ela me ajudou. Então, agora vocês de pertinho aqui. Vocês vão acompanhar comigo. Olha a pessoa, gente. Já tá com o remo burrado aqui, né? Enfim. Então, agora de pertinho. Vocês vão acompanhar comigo. É o tour pelo meu gaveteiro. Que eu quero muito que vocês possam acompanhar. Então, bora lá. Olha, gente. Como vocês podem ver, ó. Agora eu tô com... Eu estou com o celular na mão, tá? Como vocês sabem, eu gravo com o celular. Não tenho câmera. Aqui tá minhas ring lights. Então, gente. Aqui é a minha penteadeira, tá? E como eu falei pra vocês. Ela só tem apenas três gavetas. E atualmente ela tá organizada deste jeito. Aqui tá o meu notebook. Deixa eu afastar pra cá. Então, isso aqui é um acrílico que eu comprei pra colocar pincéis. Na verdade, eu diria que eu queria ter... Eu comprei com a intenção de guardar bases e primers. Mas não coube aqui. Porque ficou... Não é que ele não coube. É que ficou espaço vago. Então, eu acabei deixando do jeito que tava antigamente, ó. Que tá bem aqui. Base, primer, fixador, fica tudo aqui. Pó, tá? Então, ficou desse jeitinho aqui. Então, ó. Esse. Então, ó. Aqui em cima dele fica essa árvore luz que eu comprei no Natal do ano retrasado. Ela já tem uns dois anos comigo. Aqui em cima eu deixo esse porta bijuzinha. Mas eu deixo umas presilhas e algumas bijuzas aqui dentro. Aí aqui tem esse blush da Etude House. Que é uma marca coreana. E fica aqui em cima também. Então, vamos lá, gente. Esse foi o gaveteiro que eu fiz. Vocês acompanharam, né? No DIY. Aqui tá a minha mala. Depois eu vou mostrar pra eu fazer um outro vídeo. Eu vou maquiar cliente amanhã. Então, eu vou arrumar a mala junto com vocês. Então, olha aqui, gente. Primeira gaveta do gaveteiro. Nós temos aqui batons líquidos e lip tint. Lip tint eu não tenho muitos. Eu tenho três. Agora que eu tô aderindo essa vibe do lip tint, eu tô amando. Então, eu comprei esses acrílicos aqui pra organizá-lo. Porque antes eles estavam jogados dentro da gaveta. Então, estavam meio que bagunçadinhos, né? Uma bagunça arrumada. Enfim. Mas, ó. Aqui deixo todos os meus batons líquido e mate. Gloss, ó. Tem gloss aqui. Eu também tô gostando muito da vibe de usar gloss, ó. Esse aqui da Vult é maravilhoso. Eu tenho esse aqui da MAC, que é meu xodozinho. Já até saiu o nome dele. E eu gosto demais da cor dele. Então, enfim, gente. Aqui dentro eu deixei só batom líquido organizado. Ele tem oito gavetas. E na segunda gaveta são batons em bala, ó. Todos os meus batons em bala. E tem lápis de boca aqui. E tem hidratante labial, ó. Tem os latizinhos aqui. Então, vamos lá. Terceira gaveta. Nós temos o quê? Paletinhas menores. Paletas pequenas. As maiores ficam na penteadeira, tá? Então, aqui ficam todas as minhas paletas pequenas. Gente, essa daqui eu acho ela linda. Da Fenza. Olha essa embalagem. Maravilhosa. Eu paguei cinco reais nessa paleta. Sem brincadeira nenhuma. Eu fiquei chocada. Porque ela é bem serística. Bem linda. Olha só, gente. As cores dela. São lindas. Bem neutras. E eu meio que assim, me apaixonei, sabe? Quando vi. E essa outra aqui também, que foi as mais recentes que eu comprei. Foram essas duas. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha que linda. Muito. E ainda nem testei. Mas eu quero fazer uma maquiagem testando. Tem algumas que eu recebi na Beauty Fair também. Vamos lá. Deixar aqui. Terceira gaveta tem o quê? Cílios postiços. E tem pincéis que eu uso em cliente, tá? Então, esses pincéis aqui, que eu uso em cliente, eles ficam aqui lavadinhos, guardadinhos. Os meus, que eu uso em mim, são aqueles que estão ali. Então, o que tá ali, eu não uso em cliente. Aquilo ali só é de uso pessoal. E aqui são os que eu uso em cliente. Olha tudo que tem aqui dentro de cliente, tá? Isso aqui é uma máscara daquelas de maquiador, aquelas máscaras higiênicas. E cílios postiços. Esses da caixa eu uso cliente. Esses aqui são meus, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Passando pra próxima gaveta. Tem o quê? Bijus. Eu acho... Olha, gente. Olha só. Esses acrílicos super baratinhos que eu comprei na Casa Freitas. E... Eu acho que eu comprei uns... E todos os meus acrílicos deu 60 reais, porque eu comprei na tacada. Então, foi bem baratinho. Ó. E vamos ver aqui. O próximo é esmalte, ó. Tem mais acrílico aqui. Coube certinho na minha gaveta, ó. Pra isso que foi feito sobre medida. Então, tudo aqui é de material de fazer unha. Tá? Inclusive, eu acabei de fazer as unhas. É por isso que tá assim, meio que bagunçadinho. Então, eu não tenho muito esmalte, não. Mas o que eu tenho, sim. Dá pra quebrar o meu galho super fraco. E aqui no próximo são coisas de cabelo. Olha, gente. Isso daqui são aquelas luvas descartáveis pra pintar cabelo, ó. Porque, como vocês sabem, eu pinto meio de doido. Então, eu já deixo as luvinhas aqui. Aqui são tiaras, lacinhos, presilha, aquelas rosquinhas. Ali atrás tem minha coloração pra fazer retoque de raiz. E o meu... Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. Pigmento, tá, gente? Eu uso esse pigmento aqui. Ai! Peraí, tô com medo de deixar cair a gaveta. Pra intensificar a cor do ruivo. Ó, eu tô usando esse aqui agora. Ele é da Itália. É o colorato. E a cor dele... 0.4. E a minha coloração, que eu tô usando ultimamente. Eu saí da... Bio-Extratos e tô na Yamaha, tá? Então, a minha coloração ruiva é da Yamaha. Mas é isso. É um assunto pra um outro brilho. De cabelo que eu também quero fazer. Então, vamos lá. Aqui no último gaveteiro são as minhas coisas de gravação de vídeo. Então, aqui tem microfone, tem o ring light, tem tripéres menores. Aqui tem um ring light que eu recebi da Iphone Bell. Aqui são aquelas caixas de receptora do som do microfone. Enfim. Então, fica tudo aqui. Então, gente, esse gaveteiro quebrou um galho imenso pra mim. Juro pra vocês. Assim, maravilhoso. Ó, bem aqui do lado tem um outro espelhinho. Olha o look da pessoa, gente. Tô de short, tá? Então, é isso, gente. Ó, aqui na minha penteadeira. Eu acho que eu já... Deixa eu afastar a ring light aqui pra vocês. Ó, aqui dentro, como eu falei pra vocês, tem mais maquiagem. E eu deixo organizadinho assim, desse jeitinho. Aqui também é com acrílico, tá? Toda a minha gaveta é com acrílico. Aqui dentro também tem mais acrílico. Outro acrílico, daqueles da Casa Freitas. E aqui é pó, essas coisas de pele. E aqui dentro, como eu falei pra vocês, são as paletas maiores que eu tenho. São as... Aí, o Dark Secrets, tem a Sigma, tem Ruby Rose e tem a Urban Decay. Aí tem esponjinhas ali. Dificilmente eu uso esponja de cliente, gente. Eu uso mais aquela queijinha que vocês viram lá. Lencinho removedor, tem Curvex e uma toalhinha que eu uso aqui pra botar em cima da bancada pra não melar. Já que eu fiz a reforma dela, que também tem vídeo aqui, eu coloquei esse papel contact em cima. Aí aqui em cima dela, produtos de pele, tudo que é produto de preparação de pele, de limpar o rosto, hidratante. Tem só um rolinho aqui da Ouro Fluido, que eu ganhei na feira, que eu deixo aqui. E é isso, gente. Fica desse jeitinho aqui, que vocês estão podendo acompanhar a minha organização da penteadeira. Mas o foco dela mesmo era o gaveteiro, que eu queria muito mostrar pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem o que vocês acharam, se vocês gostaram da dica. O que vocês poderiam me dar de dicas também, de trocar a organização aqui, enfim. A gente sabe que esse mercado de maquiagem tá crescendo muito, então cada vez mais tem surgido novidades por aí. E é claro que sempre a gente quer tá falizado por dentro. E o espaço também é pouco, né? Mas essa foi a forma que eu encontrei de poder organizar as minhas coisas mais tranquilas e sem problema nenhum. Então, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, gente. Antes de vocês encerrar esse vídeo... Vou deixar um recadinho. Antes, dê um like. Antes, dê um like nesse vídeo pra vocês me ajudarem na divulgação do canal. E também tá tendo um sorteio lá no meu Instagram. Então, o link do meu Instagram tá aqui no box de informações. Tá tendo sorteio de uma Ring Light e mais os outros produtivos que estão lá. Então, basta vocês irem lá. Clica no link aqui que vocês já vão redirecionar direto pro meu perfil. Ou então eu vou deixar aqui na tela. Arroba Luciana Brito Oficial. Então, participa aqui. Tá muito legal. Então, é isso. Beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.